Como foi a caminhada da campanha Maio Laranja que aconteceu ontem na cidade? Na última quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, aconteceu em Paracatu a caminhada da campanha Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Representantes da sociedade, do CRES, vereadores, promotores, juízes, grupos de ciclistas, representantes do Poder Executivo e equipe da Guarda Mirim participaram da ação. O abuso sexual é quando a criança é violentada, ela tem os seus direitos violados por um abusador, que nesse caso abusa da criança sexualmente em diversos contextos, e a exploração é quando a criança é explorada para algum fim financeiro ou em benefício do abusador, nesse caso. Por exemplo, a criança pode ser usada para fazer vendas de alguma mercadoria e esse benefício vai para, no caso, o abusador que coloca aquela criança em situação. Tem a criança também que vive em situação de vulnerabilidade, sendo ali explorada sexualmente, para que ela dê retorno financeiro para aquela pessoa que está colocando ela nesse risco de exploração. Hoje o CRES atende pessoas que sofrem violações de direitos, todas as violações de direitos. Referente à demanda de crianças e adolescentes que sofrem a exploração sexual, o abuso sexual, nós desenvolvemos um trabalho no intuito de diminuir os agravos e combater essas violações com o objetivo de não haver novas ocorrências e para diminuir esses agravos, oportunizando a família acesso a outros serviços. Nós contamos com uma equipe especializada de psicólogo, advogado, assistente social para trabalhar com a família, nesse intuito de diminuir os agravos, atender a família e em conversa com outras, com a rede também de proteção, ofertar todos os serviços necessários para a família. A campanha de conscientização tem diversas vertentes, como a identificação dos sinais em uma criança ou adolescente que é vítima do abuso e também a denúncia. As crianças que são abusadas, elas começam a falar através do comportamento, né? Algumas mudanças acontecem, como a criança volta a ter comportamentos infantilizados, como volta a fazer xixi na cama, a criança que não faz xixi na cama, ela volta a fazer xixi na cama, a criança fica agressiva, né? Ou ela se isola. Então tem vários comportamentos que ela demonstra, né? A partir dessa violência que ela está sofrendo. É importante a gente participar dessa campanha, né? Do combate a alvos de exploração sexual. É importante ligar no Disque 100, você faz uma denúncia anônima, você não precisa se identificar, né? Tem também a Polícia Militar 190 e tem o Conselho Tutelar. A população saiu da praça do bairro Santana e andaram até a Praça Firmina Santana, em frente ao Fórum de Paracatu, onde, com o apoio de um carro de som, falaram sobre a campanha e suas vertentes, unindo a sociedade em prol de um único objetivo, combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E essa campanha, ela se estende por todo o mês de maio. Hoje pela manhã, alunos da Guarda Mirim estavam fazendo uma blitz educativa no centro da cidade de Paracatu e você vai conferir as informações sobre essa blitz no Jornal da Cidade, segunda edição, às 19h.